Esse é um disquinho que eu comprei na Frasca do Correio, numa loja. Essa música é o tema do Buracão 2000. O Alexandre diz, e o Rodolfo sabe que eles vieram na Aramaçã, para fazer um baile da equipe. Na Aramaçã, nos anos 80, os caras dava baile com becas de bolo. E cada domingo era uma equipe diferente. A Aramaçã, a Rod Luz, a Snoopy, a Austin Black Power, e muitas outras. Só que enquanto eles estavam dando baile com deck de bolo, a Kai, normalmente. A Turpa, a São Paulo, a Sunshine, o Luz de Raul, já estavam dando baile com técnico, disse o precário. Os caras daqui já eram mais parede. Isso é rap, olha só, isso aqui é rap. Olha o rei de class. Olha o teclado. E acho que é a vocal, hein? Eu tenho a vocal e a instrumental. Era moda fazer a música vocal e a instrumental do outro lado. Esse é o que eu adoro. A Periódica é muito do que a música vocal e a música vocal. Essa eu adoro Edge Skywide Baby Beat Mine Sai no disco por acampamento de 84 se eu não me engano Olha o médio dela Beleza E de playa para o 0 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.